O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 15 de outubro. Dia Internacional das Mulheres Rurais enaltece papel da mão de obra feminina na produção de alimentos. Ação da Cidadania promove domingo a primeira corrida e caminhada contra a fome. Teatro dos Quatro prorroga peça Alma Despejada com Irene Ravash, que comemora 65 anos de carreira. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia! Nove praias do Rio de Janeiro tiveram o selo Bandeira Azul renovado por mais um ano e outras três ganharam pela primeira vez a Certificação Internacional. Alguns critérios são levados em consideração, como a qualidade da água, a limpeza da praia, o valor cultural do local e os projetos de educação ambiental oferecidos à população. A notícia do reconhecimento e de conseguir fincar a bandeira azul em uma das praias mais lindas do Estado deixou os frequentadores, comerciantes, ativistas ambientais e surfistas mais do que felizes em Grumari, na Zona Oeste do Rio. Esse reconhecimento é fruto de muito trabalho, dedicação para preservar a nossa praia, respeito ao meio ambiente, ações de educação ambiental, controle da poluição e multirões de limpeza. A bandeira azul é um símbolo de orgulho para nós. É meta alcançada e o nosso compromisso é permanente. A Praia Paradisíaca fica distante quase 50 quilômetros do centro do rio e tem águas transparentes, areia branca e muita vegetação no entorno que atraem turistas e cariocas. Na região dos lagos, as praias do Peró e das Conchas também foram contempladas com a bandeira azul. Em São Pedro da Aldeia, a Praia das Pedras também conquistou o selo. Já em Saquarema, a Praia de Itaúna, famosa pelos campeonatos mundiais de surf e as competições de vôlei de praia, garantiu o certificado internacional. O certificado é reconhecido internacionalmente e tem como objetivo elevar o grau de conscientização da população e incentivar as ações de preservação do meio ambiente, marinho e costeiro. O programa Bandeira Azul é muito importante para o meio ambiente e também para o setor do turismo, que traz mais visitantes, a gente acaba conquistando um público de maior qualidade por ter mais interesse em praias limpas, praias adequadas. Então, trai um turista mais consciente em relação ao meio ambiente. E hoje tem votação de projetos aqui no plenário com transmissão ao vivo da TV Alerje a partir das 3 horas da tarde. O repórter Paulo Vitor Viviani tem as informações. Bom dia, PV! Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Os parlamentares analisam hoje o projeto do deputado Samuel Malafaia, que quer garantir a prioridade nos cursos profissionalizantes ofertados pelo governo do Estado aos pais ou responsáveis por pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista após o falecimento dessa pessoa sob guarda. A justificativa para esse projeto é que, em muitos casos, essas pessoas, esses responsáveis, acabam tendo que se retirar do mercado de trabalho para cuidar integralmente dessas pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista e, por conta disso, a necessidade de garantir a prioridade nesses cursos profissionalizantes para a retomada dessas pessoas no mercado de trabalho ou para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E o projeto também autoriza o Poder Executivo a criar parcerias com instituições privadas que disponibilizam esses cursos profissionalizantes. Outro projeto na pauta também é o do deputado Luiz Paulo, que obriga o DETRAN a excluir os dados dos veículos roubados do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Segundo o texto do projeto, o DETRAN deve ter essas informações dos veículos roubados em um banco de dados à parte do sistema do aplicativo Carteira Digital de Trânsito e esses dados devem ser, a partir desse cadastro interno do DETRAN, até que o veículo seja recuperado pelo proprietário ou também pela seguradora que acarreta na despesa desse automóvel. Todos esses projetos você acompanha ao vivo a partir de 3 da tarde, ao vivo, aqui na TV Alerj. Vicente, volto com você. Obrigado, PV, pelas informações. Bom dia para você. E vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Hoje, 15 de outubro, é o Dia Internacional das Mulheres Rurais, data que enaltece quem desempenha um papel fundamental na produção de alimentos. Cerca de 33 mil mulheres atuam na atividade rural no estado do Rio de Janeiro, segundo dados da EMATER-Rio. Em um ambiente tradicionalmente masculino, as mulheres vêm deixando de ser espectadoras no processo de desenvolvimento sustentável do agro e têm se tornado protagonistas. Milhares de mulheres mostram a força do feminino em pequenas, médias e grandes propriedades, bem como em diversas associações e cooperativas. As irmãs Silvânia e Marilsa Medeiros trabalham na produção de hortaliças há mais de 30 anos e encontraram na agricultura familiar uma forma de gerar renda. Elas produzem couve-flor, brócolis, tomate, salsa, alface, coentro e alho poró em seu sítio em Nova Friburgo. Ainda de acordo com a EMATER-Rio, as mulheres estão presentes em diversas frentes na agricultura fluminense. 54% estão na pecuária, 17% na horticultura e floricultura, 15% na produção de lavouras permanentes e 11% nas lavouras temporárias. Nós estamos aqui na propriedade da Jovelina, uma referência em produção orgânica e é um exemplo de produção gerida pelo sexo feminino. As mulheres têm se tornado cada vez mais presentes na atuação, na produção agrícola do Estado. Uma força motriz que funciona essa produção a níveis maiores, a uma grande produção e a esse companheirismo, a esse profissionalismo, a gente vê o quão importante é a mulher e nós parabenizamos ela por esse dia tão especial e por essa força tão especial na produção agrícola do nosso Estado do Rio de Janeiro. Foi prorrogada até 27 de outubro no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, a temporada da peça Alma Despejada, que comemora os 80 anos de idade e 65 de carreira de Irene Havashi. Uma das maiores e mais queridas atrizes do país, Irene Havashi teve a peça escrita especialmente para ela por Andréia Abacite. No palco, somos apresentados à história de Tereza, que depois de morta faz sua última visita à casa onde morava e revive sua vida de professora de classe média apaixonada por palavras. Com direção de Elias Andreato, o espetáculo foi vencedor do Prêmio Bibi Ferreira nas categorias Melhor Atriz e Melhor Texto Original. A Ação da Cidadania está promovendo sua primeira corrida e caminhada contra a fome. Vai ser no próximo domingo, a partir das 7 horas da manhã, na Enseada de Botafogo. O evento vai marcar o lançamento nacional da campanha Natal Sem Fome, com inscrições a R$ 60. Toda renda arrecadada será revertida em cestas básicas para famílias de todo o Brasil. O público ainda vai poder contar com uma área kids e show. Quem não puder participar das provas pode levar sua doação de alimento não perecível. As inscrições são pelo site da Ação da Cidadania. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela duas barras, está nublado, 19 graus nesse momento. Macuco também nublado, 22 graus. São José de Uba também nublado, 23 graus. E Varissai, nublado com 19 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. Você vê imagens aí do pão de açúcar. O dia amanheceu com sol e algumas nuvens. Nesse momento faz 23 graus. A máxima prevista para hoje é de 29 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje, arrobaalerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã.